O Menino de Vovó Fica na caçada e sonha para cima O menino de vou vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, Vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar vovô, o menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Olha o salinho, viciante Gerrisson, a qualidade lendária do seu paletão Na casa de vovô, são nossos modelados Sem nove de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a vida dos netinhos E fica na calçada, sabe agora sim O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Esqueça, anda pro teu maladão que vai te pegar a balada Alvinha, safadinha, você tá bacanada O Adão que tá mandando E tu só obedece Vai sentando, senhoras, vai esquece Esqueça, anda pro teu maladão que vai te pegar a balada Alvinha, safadinha, você tá bacanada O Adão que tá mandando E tu só obedece Vai sentando, senhoras, vai esquece Vai sentando, senhoras, vai esquece Vai sentando, senhoras, vai esquece Esqueça, anda pro teu maladão que vai te pegar a balada Alvinha, safadinha, você tá bacanada O Adão que tá mandando E tu só obedece Vai sentando, senhoras, vai esquece Esqueça, anda pro teu maladão que vai te pegar a balada Alvinha, safadinha, você tá bacanada O Adão que tá mandando E tu só obedece Vai sentando, senhoras, vai esquece Esquece Corre, Dom, madeira Chama Agora de rir A turma da cachaça Adãozinho do piseiro G.R. Maia gravando tudo ao vivo Chama na bota Corre, Dom, TJ Corre, equipe, TJ Eu brotei no bairrão e o serrão é o que liga Seio de novinha, doida pra se dar E na conta bancária E a safada pirou quando viu o malote a checar Eu brotei no bairrão e o serrão é o que liga Seio de novinha, doida pra se dar E na conta bancária E a safada pirou quando viu o malote a checar Levei ela pro bequinho, barraco, balançou G.R. Maia gravando tudo ao vivo E a safada pirou quando viu o malote a checar E a safada pirou quando viu o malote a checar Eu brotei no bairrão e o serrão é o que liga Seio de novinha, doida pra se dar E na conta bancária E a safada pirou quando viu o malote a checar Eu brotei no bairrão e o serrão é o que liga Seio de novinha, doida pra se dar E na conta bancária E a safada pirou quando viu o malote a checar E na conta bancária Pra cima, bebê Pra cima do ferrão, no meio do baile, pra mim Porque depois do tempo isso vai durar Vou pular pro cante, o balaco vai durar Bora, Railão, bora, Railão Ô, guarda Baredão, dois e uma Baredão, dois e uma Baredão, dois e uma Cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver Bora, mano, divulgações Gente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, essa é o que eu vou E com essa mão na parede, me chugou De penetrar, vem na minha direção Tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa o medo natural Quando cessaram, cessaram, se cessaram Se segue em cima do pai, cessaram, cessaram Se segue em cima do pai, cessaram Se cessaram, cessaram, se segue em cima do pai Chama, chama A bichada é um incêndio, e meu pai é um valor Bora, para, Railão do Rei, para meu amigo Valdir Chama 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 na bota Adãozinho do piseiro Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver E com essa mão na parede, deixa o carro penetrar Vem na minha direção, tu sabe o que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxamento natural Sucessado, sucessado, se segue em cima do Sucessado, sucessado, se segue em cima do Sucessado, sucessado, se segue em cima do Fora de rir Você me dá muito calor, vai deixar o carro Você me dá muito calor, vai deixar o meu carro em cima do Você me dá muito calor, vai deixar o seu chocolate O que eu vim é pior, vai deixar o meu carro em cima do Fora equipe TJ, quer tradução em Arena TJ Você me dá muito calor, vai deixar o seu chocolate O que eu vim é pior, vai deixar o meu carro em cima do Fora de rir Chama, parei do Inverson junto com nós Bora equipe Inverson, boteco do neném Chama, parei do Inverson junto com nós Se lembra que tá tirando o meu som Tua razão que tá aqui na vazão Meu coração é solto Meu bem, mas era o peito Mas eu perdi no arreio Mas eu só lembro Às vezes, não consigo me quero mais Ela se corizou Com o desconforto do noite Eu pensei meu psicológico e agora Coração do maranqueiro O doitava ligeiro Com a roça que tava entrado Mas eu sei que era sagado No pleno de esquilo É o coração otário Com esse lúdico em braço Que é mentira Onde tá cheio de piranha De opção no gululu Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam se tô bem Negoci, nada mudo E conheço o maluqueiro Sabe que o pai ouviu Adãozinho do Piseiro Vamos ver se até a classe Chão na bota Ela vem toda na frente Especiro da Pandora Tirando meia hora Da caralho assim Vejante O sérgio lá de pós Que sabe que é gostoso É que qualquer gulú Mas o problema é que essa morena Na panina do meu sistema Coração do circuito A paz e o repensão O lema de 149,99 Diz que não vai ser só um esquema Que correla só com ela Eu venho que eu quero tudo Se lembra que tô tirando É só no ração E tá final Mas o meu coração Meu lema é zero pego Mas tô pendido o arrego Mas eu só lembro Diz que não gostei De quero mais Eu não sei como dizer Que desconfio o noite Esse meu psicológico E agora Coração do maripiro O doido é o marigino A moça que tá brindada De ser pequena sangue O bem bandadinho É o coração atrapalha Sem luta E vem mais acesso Do que a batida O doido tá cheio De pira E deu pincel no bolo Ela não sai na minha bênção Reporta onde eu vou Me pergunto se tô bem Digo se nada mudou Me conheço o Adãozinho Sabe que o pai mudou Chore Bora moçada Com a torta Moçada de baixo Com a nós O Alô Zombo Paceiro Pedro Vito Lá de redenção Alô Ana Jéssica Eu procurei Encontrei Meu amor A minha cara à metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro O doutor E quer ser meu par Procuro entender Por quê? Sem você já não duplo E nem sem voar Sonha viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu te amo Todo dia eu amo Só você E vai rolar E vai rolar a vida E vai rolar a vida Muda essa cena Viver o meu bem Como o tempo inteiro Só você E vai rolar a vida E vai rolar a vida Se eu passar o ano No truque E quer ser meu par Procuro entender Por quê? Sem você já não vou E nem sei voar Sonha viver E todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu te amo, todo dia eu amo Só você E vai, bola e opina, muda essa cena Viva meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Olha meu parceiro Caissara Caissara Sbar lá no São Cristóvão Chama meu filho Adãozinho do piseiro Bora paredão no boinha Hoje é dia de ficar louco Dia de virar no litro e partir pro cabaré Casa no civil com essa pariga Eu não quero a putaria, putaria quem me quer Hoje é dia de ficar louco Dia de virar no litro e partir pro cabaré Casa no civil com essa pariga Eu não quero a putaria, putaria quem me quer Hoje é dia de ficar louco Hoje é dia de ficar louco Dia de virar no litro e partir pro cabaré Casa no civil com essa pariga Eu não quero a putaria, putaria quem me quer Hoje é dia de ficar louco Dia de virar no litro e partir pro cabaré Casa no civil com essa pariga Eu não quero a putaria, putaria quem me quer Eu não quero a putaria, putaria quem me quer Eu não quero a putaria, putaria quem me quer Casa no civil com essa pariga Eu não quero a putaria, putaria quem me quer A pressão dos paredão Bora paredão do rei, paredão do rei Bora professora Rubem Hilda A turma do Ziana Chegou o fim de semana, vou sair com minha galera Vou te chamar na volta, um piseiro Vem com a morena, derruba a bolichão No som de paredão, subindo o poeirão Nós vamos é pra gerar, aqui nós sempre são Receita o meu sertão, é peçado e maqueçado Nós vamos é pra gerar Isso é uma na pressão Ô, 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 Ô né, Sorta pra gerar Ô, 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 So,什么 a pressão Bora Maria Michele Bora Paulo Viquers, o querido da família Sexto, fim de semana, vou sair com minha galera Curte e chamar na bota o piseiro E com a morena, derruba a borichão É som de palidão, subindo poeirão Mas ontem é pra geral, aqui não sem pressão Receito o meu sertão É peçado e maquizado E chamar na pressão Bota pra gerar E chamar na pressão E chamar na pressão Carrecinha, bebechona, mano, meu marcelo E chamar na pressão Bora, zero, paredão Bora, meu primo, chora All I see Hoje tem maquejada, piseiro torando A sovinha dançando, jogando pra mim É bola gostosinho É muitas vichinhas, é brigo, cachaça Balançando a raba, é só no paredão E bota meu piseiro, levanta o poeirão Hoje tem maquejada, piseiro torando A sovinha dançando, jogando pra mim É bola gostosinho É muitas vichinhas, bebendo cachaça Balançando a raba, é só no paredão E bota meu piseiro, levanta o poeirão Bora, mané, o percurso Bora, tá vivas Aqui é do cara torta You'll never be alone with me You'll never be alone If you don't wanna see me, you'll be somebody A galzinha do piseiro, Vanessa Tecla Olha que a farra começou e o piseiro tá rolando O paredão do paredão do paredão do talhar danado Tudo sentando Chama gojis e pressão, muita farra e bebedeira A galera mistura a rede com magaceira A farra começou e o cozinheiro tá rolando O paredão tá guardando, tá tudo setando Se uma coisa é pressão, muita farra e bebedeira A galera mistura a rede com magaceira Olha que a farra começou e o piseiro tá rolando O paredão tá guardando, tá guardando, tá tudo setando Se uma coisa é pressão, muita farra e bebedeira A galera mistura a rede com magaceira A farra começou e o cozinheiro tá rolando O paredão tá guardando, tá guardando, tá guardando, tá guardando, tá guardando, tá guardando Se uma coisa é pressão, muita farra e bebedeira O jay mistura a rede com magaceira If you wanna see me, if you want somebody If you want a believer, anything can stop me If you wanna see me, if you want somebody If you want a believer, anything can stop me If you want a believer, anything can stop me If you want a believer, anything can stop me If you want a believer, anything can stop me If you want a believer, anything can stop me If you want a believer, anything can stop me Chama na bota e todo mundo dança Pegada do anãozinho que o povo se balança Chama na bota e todo mundo dança Chama na bota e todo mundo dança Aumenta o som aí que a estouro do saridão Chama na bota e todo mundo dança Pegada do anãozinho que o povo se balança Chama na bota e todo mundo dança 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 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil o país Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós eu fiquei Eu e você Contra o mundo Eu entrei Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Falando a boca do mundo Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil o país Era frágil o país Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do bem Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Daqui pra sempre eu sou eu e tu Falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Falando a boca do mundo A mulher do salão Do salão Sucesso Valdemir O impensário da banda E chama bem E chama bem E o paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira A medo só que ela tá dançando E o paredão já tá tocando Já tá rolando O desmantelo da bagaceira A medo só que ela tá dançando Eu quero ver Agora meu parceiro E o paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira A medo só que ela tá dançando O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira A medo só que ela tá dançando Adãozinho do piseiro A medo só que ela tá dançando A medo só que ela tá dançando A medo só que ela tá dançando O desmantelo da bagaceira Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher e dinheiro Curtindo com a gente esse piseiro O ganhadeiro adoidado em Amistadão Hoje o forró só acaba depois amanhã Chama! Regulando o som do paredão Repara que hoje a noite tem bolão Chama que já tá hoje e vai se lá Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher e dinheiro Curtindo o som do paredão do piseiro O ganhadeiro adoidado em Amistadão Hoje o forró só acaba depois amanhã Pra cima, menino E pode beber Chama! Bora mais sucesso O Zé Seguir forró Ao vivo Porró do interior Quando a velha se zangou Dançando com o rosão E no toque ela pisou Forró, a velha se zangou Dançando lá o dia e rindo por que ela E já não toque segurando o galho E já não toque segurando o galho E já não toque segurando o galho E a velha escorregou E já não toque segurando o galho E já não toque segurando o galho E já não toque segurando o galho E a velha escorregou Puxa o solo, menino Chatauzinho Briseleiro nessa tecla Salve-o Pra tocar em todos os painões E pode engraxar o safado Que hoje a noite tem forró Tem a loira morena pra nós achar O nó aqui tem força nas canelas Já tá preparado, passa por com ela O vaqueiro é cansado Cavalo tá banhado e o boi foi derrubado Vaqueiro campeão já saiu, é dotado Agora vamos comemorar, vamos comemorar E o treino da vaquejada, o vaqueiro quer cansar Vamos comemorar, vamos comemorar E o moinho tá gostoso e vai até o saia Olha, vamos comemorar, vamos comemorar O treino da vaquejada, o vaqueiro quer cansar Vamos comemorar, vamos comemorar E o moinho tá gostoso e vai até o saia E pode engraxar o sapato que hoje a noite tem forró Tem a loira morena pra nós achar o nó que tem força nas canelas Já tá preparado, passa por com ela O treino da vaquejada, o treino da vaquejada, o vaqueiro quer cansar E o moinho tá gostoso e vai até o saia Olha, vamos comemorar, vamos comemorar O treino da vaquejada, o vaqueiro quer cansar Vamos comemorar, vamos comemorar O moinho tá gostoso e vai até o saia A qualidade lendária do seu paletão Para e dá uma refoada Para que o pai tome Chama Repressão Já tá ouvindo o piseiro Para e só teclas ao vivo A periquita voa Imei sentando no pau, no pau, no pau 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 Imei sentando 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 no pau, no pau Assim eu danço Ao vivo Imei sentando no pau 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 Chegou o fim de semana Vou sair pra posa Pegar uma vaqueirinha E começar a balançar E o clima aqui tá bom E eu vou aproveitar Já só desce mais uma E hoje eu vou abriagar 100% off Nada de sorris Ninguém vai me encontrar E nada vai apalhar E nada vai apalhar Vai, vai, vai Beautiful city I choose to be happy You and I You and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star lady You're the best to see When you hold me You and I We're like diamonds in the sky A turma do foar Eita, menino! É, não, é? Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pegar as laqueirinhas, ligar o meu som Já tá tudo no esquema, sente a pressão Quando esse sol lhe tocar, cê desce até o chão Segura o livro na boca, entende o bar Desce sob o galopão e o vaqueiro fica doido Desce sob o galopão e o vaqueiro fica doido Jerrisson, a qualidade lendária do seu paletão Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pegar as laqueirinhas, ligar o meu som Já tá tudo no esquema, sente a pressão Quando esse sol lhe tocar, cê desce até o chão Segura o livro na boca, entende o bar Desce sob o galopão e o vaqueiro fica doido Desce sob o galopão e o vaqueiro fica doido Bora mais sucesso! Desce sob o galopão e o vaqueiro fica doido Boca do galopão e o vaqueiro fica doido Vou pra da cara, entra pro vento Boca do galopão e o vaqueiro fica doido Boca do galopão e o vaqueiro fica doido Aprovento, aprovento, aprovento! Tá subindo ali, ela vem da linha Elas e meu que eu não botei dentro Boca do cara não tá pro vento Ela vem do cara não tá pro vento Ela vem do seu medium BGMT Siada no Fifizerna Vanessa Teca Pra cima, 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 cima Obrigado.